Mais vídeo cacetada hoje, a galera aqui vai escolher a melhor vídeo cacetada nacional do mês de julho Para um espetáculo junto, afinal de contas eles já estiveram juntos em outros shows E agora, Canta Brasil revive o talento, a emoção, a sensibilidade, a categoria de Angela Maria e Calbi Peixoto Realmente, nesse país, nem de ninguém mais do que Calbi Peixoto e Angela Maria Para merecer o carinho, 40 anos e vocês vão saber Se é que tem gente que não se lembra, vai matar a saudade, galera de agora Vai saber, essas feras aqui, são do tempo que só vai ter muita voz para cantar, quer ver? Canta Brasil! Começarei a tudo, outra vez, se preciso fosse, meu amor A chama ainda bem, ainda que eu saiba, nada foi igual A curva livre da coragem em minhas mãos A dama de lilás, me machucando o coração E a sede de querer teu corpo inteiro Tô latinho ao teu Em o céu eu cantaria a noite inteira Como já cantei e cantarei As coisas todas que eu tive, as coisas todas que eu tive, em mim, o dia eu terei A pena o que virar E a alegria de poder olhar pra trás E ver que voltaria com você De novo viver, de novo viver, neste imenso salão Ao som deste boleto E não somos nós, que não estamos só 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 Calvi Peixoto, Ângela Maria Canta Brasil, 40 anos de sucesso Ângela, quer ver? As Cinderelas do Brasil te aguardam, olha aí Vem a de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virar que eu sei Seus sonhos terão Ou seja Vem a de onde vier Essa galera sabe tudo, olha aí Chegue de onde chegar Encontrar a Cinderela De férias, um as fúrias de amor Vai dar Olha as Cinderelas Cinderela Cinderela Menina, moça Coração Após o sol Cinderela Cinderela Eu sou Cinderela Eu sou Cinderela E o meu príncipe encantado vai chegar E o meu príncipe encantado vai chegar Ângela Maria Calvi Feixoto 40 anos de sucesso E tem mais A Parada do Povo Esta luz E com os melhores sucessos De todos os tempos Neste país Se subiu Se subiu Ninguém sabe Nem quem viu Pois hoje o seu nome mudou E estranhos caminhos pisou Só eu sei Que tentando a subida desceu E agora darei um milhão Para ser outra vez Vai Concei Calvi Feixoto Vai em cima Vamos lá Concei Vai A Parada do Povo Os dois astros da música brasileira Canta Brasil no Imperato 7, 8 e 9 de agosto Tem essa aqui também Olha essa aqui Nossa Senhora Olha aí Oito da Coração Barracão Dizem Sem telhado Sem pintura Amor Barracão É bangamor Lá não existe Em cidade de agranha céu Pois bem-mora Lá no morro Só teve pertinho do céu É o meu pulal Vem ao morro Em parada Lá no morro Simfor Dias de passar A do cinto O ano A nocecer E o mundo inteiro E o gringo O fim do dia, reza uma prece, Ave Maria, e o morro inteiro no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, e quando o morro escurece, eleva a Deus uma prece, Ave Maria, Ave Maria, e quando o morro escurece, eleva a Deus uma prece, Ave Maria, e quando o morro escurece, Ave Maria, e quando o morro guarda e em quando o morro escurece, ilícina, e quando o morro escurece, aqui ó, essa aqui que a galera, nossa senhora, essa aqui ó, olha aí ó, aliás esse é um número que eu vou apresentar com uma pessoa muito especial, contratada exclusivamente para esse show, e que ele vai me acompanhar, é o violão. Olha aí, nossa senhora, é o? Rafael Rabello, o homem que inventou o violão. Alô Brasil, olha aí, o show vai estar o Rafael Rabello, o louco, vamos ver então, vai ser o disco nesse show aqui. E aí, o que acontece? Que acontece de repente Com o desejo de eu viver Sem me notar Igual a tu Quando eu passo num subúrbio É muito bem Que não te tem De algum lugar E me dá Uma inveja dessa gente Que vai em frente Sem nem ter Com quem Contar A parada do povo Ângela Maria Galvim Peixoto E esse espetáculo canta Brasil Que você vai curtir no Imperator Sete, oito e nove de agosto Vai sair um disco Gravado ao vivo Shows para essas duas feras Zero, onze Cinco, dois, um Quatorze, doze Cinco, dois, um Quatorze, doze Zero, onze Afinal de contas O Calvim se fizeram Já um espetáculo junto Não fizeram os tempos atrás aí Já fizemos Já fizemos sempre Com muito prazer Com muita emoção Porque a Ângela É uma cantora etlética Tem todo esse sucesso Quarenta anos E combina muito bem Com a minha maneira de cantar Os tiros É verdade Dois e tem tudo a ver Só vai ser no país errado Mas tudo bem Aliás, os sócios meus Eu permito também Calvim, essa aqui Olha pra galera Galera, aqui ó Essa aqui ó Olha aí Atenção galera Essa é uma cacetada também Cantei Era um som difícil No ar, cantei Nem sei como eu cantava assim Só sei que todo cabalé Me aplaude de pé Quando cheguei ao fim Mas não Pensei Voltei correndo ao nosso lar Voltei pra me certificar Que tu nunca mais vais voltar Cantei, cantei Jamais cantei tão lindo assim E os homens lá pedindo bis Pébados e febrisas Se rasgar por mim Chorei Chorei Até ficar com dor de mim A parada do povo Angela Maria e Calvim Peixoto Canta Brasil no Imperator E agora A terçao casulinha Surpresa dos dois Vá maior Essa música Pra salvar o Brasil Só ele que pode Quer ver? E duas estrelas no céu Vês os passos em quem Vê? Não é a luta da luninha 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 Eu sinto que a alma Cadê? Eu sinto que a alma Se calma nos lanços Que eu me canto Eu sinto que eu me canto Que eu me canto Perfumou as rosas Eu sinto que eu me canto Diz que o senhor É a luta da luninha Que as estrelas do céu Eu sinto que eu me canto Eu sinto que eu me canto Eu sinto que eu me canto Eu sinto que eu me canto